Olá, Filmar! Bom dia, pessoas! Sim, eu vou começar todos os dias, mas eu vou dizer bom dia, pessoas. Apesar de já ser de noite. Mas pronto. Sim, depois eu digo sempre bom dia, pessoas. Pronto, tem algum outro próximo lá muito que eu tenho vergonha. Chapada. Chapada! Pronto. Este aqui é um dos meus primeiros vídeos. Eu não sei como é que é te explicar isto. Portanto, vai sair muito à toa quando eu estiver no full live. Ah! Grande! Eu tenho que começar a criar vídeos sobre coisas minhas e blá 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 blá. Conversas de café e... E pones! E pones! Então pronto. Eu vou começar a gravar vídeos. Claro que isto aqui está a ser gravado com o telemóvel. Estar com os outros vídeos, etc, etc. Eu vendeis muito a tensão. Tu o quê? Eu vendeis muito. Não vendeis. A sério? Eu vendeis muito. E pronto. E pronto. E pronto. E vou ter aqui vários vídeos. Se não estou a fazer um vídeo a cantar, nem a tocar piano. Blá 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 blá. Blá 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 blá. Blá 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 blá. Tem que ser. Eu estou a comer, qual isso é? Ah! Hum! Hum! Tá dando como eu conheci a tua mãe! E pronto, este foi o vídeo para a introdução de... SuStuff! Não, assim, SuStuff! Não, assim, SuStuff! Não, assim, SuStuff! Por isso, fica SuStuff! Pronto! Pronto! Fica SuStuff! Pronto!